Antes de começar esse vídeo, já deixe aqui o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. O óleo de coco é um dos elementos cosméticos da moda, graças à quantidade de benefícios que traz para a sua saúde, desde a hidratação da pele até o branqueamento dos dentes. Na composição do óleo de coco encontramos gorduras saturadas, como ácido láurico e gorduras monossaturadas. Contudo, é possível destacar as vitaminas E e K que este óleo vegetal contém. Assim, graças à sua composição, este produto natural é excelente para nossa boca, oferecendo principalmente propriedades antibacteriana. Este poder fantástico do produto é benéfico para clarear o tom dos dentes, uma vez que a acumulação de bactérias faz com que os nossos dentes escureçam pouco a pouco e ganhe manchas até aparecerem as cáries e desejadas. Além disso, o óleo de coco possui um grande poder cicatrizante, ajudando a fortalecer as gengivas e a regenerar machucados e cáries na boca de um jeito simples e natural. O procedimento é o mesmo com um deixaguante bocal comercial. Em suma recomendação, a realização deste tratamento algumas vezes por semana. Ingredientes 2 colheres de sopa de óleo de coco, aproximadamente 30 ml. E o procedimento é bem simples. Escove bem os dentes antes de fazer o enxágue. Em seguida, pegue o óleo e bocheche durante 5 minutos. Passe o líquido por toda a boca, incluindo os dentes. Mas atenção, não gargareje. Logo depois que terminar, cuspa. Após 2 minutos, enxágue a boca com água morna. Mas atenção, todo tratamento, mesmo que natural, deve ser acompanhado por um médico. Algumas substâncias podem ter efeitos nocivos ao organismo das pessoas. Segundo a uma palavra. E depois, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.